Oi, meu nome é Aline, eu sou tutora da Kira, uma husky siberiana de um ano e oito meses, linda e muito sapeca, que me fez mergulhar em busca de informações para poder lidar com as questões que ela me apresentava, os desafios. E foi assim que eu encontrei a Manu, procurando realmente na internet, acabei encontrando várias instruções, orientações, cursos gratuitos, um material bem denso e de bastante qualidade, que ela disponibiliza gratuitamente. E vi que a linha de trabalho dela me agradava bastante, aquilo que eu ouvia, colocava em prática, já via algum resultado. Então, como todas as informações são dadas de uma maneira geral, não leva em consideração a particularidade, a necessidade do nosso cão, eu acho importante me matricular na escola para poder ter um acompanhamento para as minhas necessidades, certo? É o que acontece, na mentoria a gente tem esse contato, a gente pode estar discutindo o nosso caso, e a Manu sempre com um olhar faz alguns ajustes, demonstra de repente onde a gente está errando, pede para a gente fazer algumas modificações, e aí a coisa vai fluindo e a gente vai colhendo os resultados. Eu entrei nessa última edição, que ela abriu, e a gente já tem colhido bastante resultado, graças ao trabalho que a gente tem desempenhado juntas, fazendo treinamentos, exercícios, levando em consideração a rotina, que é muito importante, e eu recomendo demais, a gente tem uma comunidade onde troca as informações, e a gente acaba aprendendo uns com os outros, vendo os avanços, vendo os ajustes que a Manu vai colocando para o colega, e a gente vai aprendendo, cada um na sua fase, no seu nível, respeitando as suas limitações. Recomendo muito, muito, verdadeiramente, é um investimento que eu fiz, e que eu vejo que eu tenho retorno diariamente dele, é muito gostoso, a gente vê que nosso vínculo com o nosso cão, ele aumenta, e a nossa comunicação vai ficando cada vez mais eficaz. Estou muito satisfeita mesmo, e recomendo a mentoria. E aí E aí